E fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de SLR Eu sei que tem um tempo que eu não estou postando, mas é por causa que o Vida Veloz está tomando um pouco de tempo E não se esqueça que hoje às 18h tem Vida Veloz, a galera está curtindo, então já esquece, já se inscreve no canal Se você não é inscrito, já deixa aquele like maroto E hoje nós estamos aqui com esse golzinho que está dando muito trabalho, a gente está perdendo várias corridas E muita gente falou que tem muita coisa dando errado nele E eu estou aqui tentando corrigir, beleza? Galera, está complicado, eu não sei o que eu vou fazer aqui, eu não sei se eu troco, eu não sei o que eu consigo Se eu conseguir vender ele, mano, eu acho que dá pra levar uma nota Tem gente que falou assim que seria melhor eu trocar o motor Porque esse motor AP aqui não está legal, não está bacana, tá ligado? Eu não sei se está ou se não está, porque eu comecei, eu iniciei no jogo, agora tem pouco menos de um mês O motor está muito grande, está bem bonito, mas a galera não curtiu o jeito que está dando Então vamos fazer o seguinte, mano, vamos tirar esse motor daqui, tá ligado? Opa, pera aí, deixa eu botar essa peça de volta Eu quero tirar o motor inteiro, não quero tirar a peça por peça Pera aí, deixa eu... Ó, tirei bloco aqui, pera aí, deixa eu puxar de novo Aí, tirei o motor inteiro Tirei o nosso motor AP e agora eu vou ver se eu consigo efetuar algum tipo de troca, mano Bora o Nengine aqui, Nengine Kits É, vamos pegar um motor já completo Pra gente ver qual que está sendo o valor Galera, tem esse japonês aqui, tem esse de 380 HP Que ele está saindo a 11.301 E tem um de Dodge Viper Que é um dos melhores, né? Infelizmente ele está com 20.000 Temos 18, eu acho que esse aqui de 380 HP é algo melhor Então eu vou refeituar a compra Porque 380 HP significa que a parada é boa, né, mano? Então bora aqui, sem mais delongas Vamos voltar aqui, vamos instalar ele Ó, foi instalado, mano Não está mais um motor AP Eu acho que o ronco deve estar um pouco diferente É... Eu acho que vai compensar a gente andar com esse motor aqui E não o AP, beleza? O AP, mano, é 1.6 bloco e tal Mas eu acho que o de 380 vai andar mais Então, mano, sem mais delongas Vamos lá, dar uma testada nele, né, galera? Colei aqui, galera Tá de noite Mas parece que o bicho está andando bem mais, mano Olha pra você ver Eu acho que está andando Não sei Eu não sei se está andando A galera falou pra mim que o de 380 está melhor do que o nosso amigo Eita, mano Eu estou muito ruim de roda ultimamente aqui, velho Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer aqui Bora dar uma acelerada com o cara aqui Vamos ver, hein, mano 1, 2, 3 Ó, mano, ele está bom Né, a gente ganhou fácil A gente não ganhou difícil Ele ganhou muito fácil Só que Eu acho Eu acho que a gente tem que arrumar um jeito De deixar ele um pouco melhor Ele está dando umas arrancadas bacanas O turbo está Está vindo com tudo, né Você está percebendo que a arrancada dele está bem bacana mesmo Eu acho que está compensando Ele está um pouco melhor Eu acho que tem que ajeitar mais algumas coisas aqui Para ele conseguir correr mais Gastamos 11 mil no motor, né, mano Ó, está chegando 140 Pelo menos ele está chegando mais do que o outro, né, mano 170 O outro, não sei se estava mal regulado Mas estava difícil de manusear, mano Bora voltar para a garagem Agora nós temos um gol De 6 marchas É, galera Voltamos aqui Eu acho que o nosso golzinho Deu uma melhorada Eu acho que dá para a gente levar agora Essa Essa fita aí Eu acho que dá para a gente levar Não sei como é que está Não sei se vai dar uma melhorada No próximo episódio No nosso canal aí E tamo junto, rapaziada É nóis que voa, bruxão Falou Ah, e você Que não quer perder nenhum vídeo do Microsoft Não esquece de marcar essa caixinha Tamo junto Tua 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 Tua